Olá, hoje é sexta-feira, 16 de agosto. Nós estamos aqui na redação da Folha de Ponte Nova para trazer os destaques da semana, da nossa edição impressa e também digital. Tudo bem, Itaboraí? Como é que vai, Diego? Exatamente. Nós começamos com a nossa principal manchete, que são o fato de que, passados 18 anos da Lei Maia da Penha, as mulheres continuam sendo vítimas. Em pleno agosto de Lilares, um cidadão invadiu a casa de sua ex aqui em Ponte Nova, esfaqueou-a e quando a mãe dela entrou para se aparar, ele deu duas sacadas na sogra e ela morreu. Nós também temos mais tragédias na semana. O menino morreu atropelado em estrada lá de Jiquiri e também o cidadão que foi baleado em uma estrada perto da Raza morreu no Hospital Arnaldo Gavaza. E nesta sexta-feira começa oficialmente a campanha eleitoral e na nossa capa da edição impressa de hoje está dois candidatos a prefeito. Guto Malta, seu vice Léo Moreira e Milton Irias e sua vice Aninha de Fisica. E nós também preparamos uma grande reportagem sobre a polêmica de um conjunto habitacional no alto do CDI. Houve interpelação na Câmara e a prefeitura rebate e explica que está tudo normal. E também ela informa que tem um novo projeto com revitalização da avenida entre o bairro Paraíso e o trevo de Ana Florencia. Roda de conversa na escola Nossa Senhora Auxiliadora com o nosso colunista Adhemar Figueiredo e também o professor Guilherme Castanheira. Eles falaram sobre comunicação e informação e também sobre o projeto de doação de sangue. Também informamos sobre o acordo feito com a autoridade do judiciário que adiou o fechamento do presídio de anexo da Delegacia Regional de Polícia Civil. Com isso, 74 detentos ainda ficam ali e espera-se agora a saída para que haja a transferência dessas celas para a penitenciária. Só que estão pelo menos 1.300 metros de asfalto esburacados. E nesta quinta-feira, a Federa Minas e o sistema ACIP-CDL promoveram o Circuito E-Minas, lá no Vila Nobre. Estiveram diversas autoridades e também o prefeito Wagner Moll falaram sobre o desenvolvimento para a Ponte Nova e região. Exato. E também tem notícias sobre a Semana do Advogado, que termina amanhã. Tem notícias sobre o Encontro Nacional de Motociclistas, hoje e amanhã, lá no Parque de Exposição, com sete bandas de rock. E a gente anuncia a agenda da Semana Nacional da APAI. Amanhã cedo já teremos uma caminhada ecológica de inclusão. E o IFMG de Ponte Nova, junto com o E-Mominas, desenvolveram o projeto Dia D Aptos para Doar. O objetivo é conscientizar a doação de sangue. Pois é. E você vai ler essas notícias em nossos jornais, que estão na banca, postos de vendas. Pode ler também nosso site, inclusive se se cadastra, lê as melhores notícias do Vale do Piranga. E pode também fazer a sua assinatura com o combo de R$ 14,00 ao mês. É isso aí. Ponte Nova, compromisso com a cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau.